Grande Fraternidade Branca e os Mestres Ascensionados A Grande Fraternidade Branca é uma concepção espiritual que inclui um grupo de seres ascensionados iluminados que, de acordo com algumas tradições esotéricas, trabalham para o bem-estar da humanidade e do planeta. Esses mestres são considerados guias espirituais e professores, e cada um deles representa diferentes aspectos do desenvolvimento humano e espiritual. Aqui estão os nomes dos sete mestres da Grande Fraternidade Branca. Mestre Eumória, representa a vontade divina, coragem e liderança. Mestre Lanto, é o guardião da sabedoria e da iluminação. Mestra Rovena, representa o amor divino, a beleza e a criatividade. Mestre Serapis Bey, é o mestre da purificação e da ascensão. Mestre Larion, representa a cura, a verdade e a ciência. Mestra Nada, é o mestre da compaixão e do serviço desinteressado. Mestre Saint-Germain, representa a sabedoria e o ensinamento espiritual. Esses mestres são frequentemente invocados em práticas espirituais, meditações e visualizações como fontes de inspiração e orientação. Cada um deles oferece dons e ensinamentos específicos para aqueles que buscam crescimento espiritual e autoconhecimento. O Mestres Ascensionados Um mestre ascenso é um ser espiritual que alcançou um alto nível de evolução e iluminação. Esses mestres transcenderam a necessidade de reencarnação e, em vez disso, escolheram permanecer no plano espiritual para ajudar a humanidade e o planeta. Aqui estão algumas características dos Mestres Ascensos. Elevação Espiritual Os Mestres Ascensos passaram por um processo de ascensão, no qual suas almas se fundiram completamente com a consciência divina. Eles alcançaram um estado de unidade com o Criador. Amor e Compaixão Os Mestres Ascensos irradiam amor incondicional e compaixão para todos os seres. Eles trabalham para elevar a consciência coletiva e ajudar os outros em sua jornada espiritual. Guia e Ensino Os Mestres Ascensos atuam como guias espirituais e professores. Eles oferecem orientação, ensinamentos espirituais e inspiração para aqueles que buscam crescimento espiritual. Trabalho nos planos sutis Os Mestres Ascensos trabalham nos planos sutis da existência, influenciando eventos globais, energias planetárias e a evolução espiritual da humanidade. Exemplos de virtudes Cada Mestre Ascenso personifica certas virtudes, como sabedoria, coragem, cura, pureza e serviço desinteressado. Nomes conhecidos Alguns dos Mestres Ascensos mais conhecidos incluem Eumória, Sente Germain, Kutumi, Serapis B e Mestra Nada. Lembrando que a crença nos Mestres Ascensos faz parte de várias tradições espirituais e esotéricas, e sua existência é vista como uma fonte de inspiração e esperança para muitos buscadores espirituais. E que existe toda uma hierarquia, existindo muitos Mestres Ascensionados. Conexão com os Mestres Ascendos Conectar-se com os Mestres Ascensos é uma busca espiritual profunda e pessoal. Embora não haja uma fórmula única, aqui estão algumas práticas que podem ajudá-lo a estabelecer essa conexão. Meditação e Contemplação Reserve um tempo diariamente para meditar e se interiorizar. Concentre-se em um Mestre Ascenso específico ou na energia da Grande Fraternidade Branca. Visualize-se em um espaço sagrado, onde você pode se comunicar com esses seres elevados. Peça orientação, clareza e proteção. Invocação e oração Faça uma invocação sincera, convidando os Mestres Ascensos para estarem presentes em sua vida. Use palavras do coração e peça ajuda em sua jornada espiritual. Ore com devoção e gratidão, expressando seu desejo de se conectar com esses guias espirituais. Estudo e leitura Leia sobre os Mestres Ascensos e a Grande Fraternidade Branca. Existem muitos livros e recursos disponíveis que descrevem suas vidas, ensinamentos e virtudes. Estúdios escritos de Helena Blavatsky, Alice Bailey, Sainte-Germain e outros autores esotéricos. Ritual e cerimônia Participe de rituais ou cerimônias que oram os Mestres Ascensos. Isso pode incluir grupos de meditação, retiros espirituais ou celebrações específicas. Acenda velas, incensos ou use cristais associados a esses Mestres durante suas práticas. Desenvolva virtudes Trabalhe em desenvolver as virtudes que os Mestres Ascensos personificam, como amor, compaixão, sabedoria e serviço desinteressado. Seja gentil, generoso e compassivo em suas interações diárias. Sintonize-se com a natureza. Passe tempo na natureza, pois ela é um portal para a espiritualidade. Observe os elementos naturais e sinta a presença dos Mestres Ascensos ao seu redor. Lembre-se de que a conexão com os Mestres Ascensos é uma jornada contínua. Seja paciente, aberto e receptivo, e permita que essa conexão se desenvolva naturalmente em seu coração e mente.